Música Depois de dois anos de festival remoto, o cinema voltou a tomar conta da Serra Gaúcha. Nesta edição especial do Caderno 2, nossa equipe acompanha os dois fins de semana do evento. O Festival de Cinema de Gramado chega a sua 50ª edição e acontece entre os dias 12 e 20 de agosto aqui no Palácio dos Festivais, no centro de Gramado. Nesta edição, mais de 50 filmes concorrem nas categorias da mostra competitiva. Então não tenho dúvida do sucesso absoluto desse festival que transformou não só Gramado, transformou o nosso estado e até mesmo o Brasil, nosso estado especialmente na questão do desenvolvimento econômico, do turismo, potencializando isso que é tão importante para o nosso estado e para essa região. A abertura ocorreu na Rua Coberta, com falas de autoridades e a apresentação da Orquestra Sinfônica de Gramado. E foi um momento difícil esses dois anos. A orquestra esteve presente, mas ter essa energia da população, das pessoas cantando junto, emocionando junto, olhando nos olhos, sentir é indescritível. Realmente, para nós que somos músicos, a gente precisa dessas palmas, a gente precisa dessa energia. Então, foi muito, muito bom. Um dos diferenciais desta edição foi a adoção de um novo modo para a compra de ingressos. A venda foi feita através da doação de alimentos não perecíveis. O festival arrecadou mais de 5 toneladas para a doação. O Festival do Cinema, especialmente, está vindo hoje a edição de número 50, presencial, depois de dois anos. É fundamental para a continuidade desse que é o maior evento em atividade aqui em Gramado. E um dos maiores da América Latina, o maior do Brasil, 50 anos seguidos de festival de cinema. É uma honra e uma alegria muito grande que nos 50 anos nós tenhamos esse presente do retorno ao Tapete Vermelho, ao Palácio dos Festivais, aos encontros, aos abraços, aos sorrisos, a esse retorno presencial. Neste ano, a curadoria ficou por conta de Marco Santuário, Soledá Vilamil e Dirapaz. Santuário destaca a importância deste trabalho para a continuidade do festival. O nosso papel de pensar os filmes e de selecionar esses filmes para que a tela de Gramado continue sendo uma das mais importantes da América Latina é o que também nos faz muito felizes. Já na parte do júri, um dos encarregados por selecionar os vencedores foi Zeca Camargo, na comissão dos filmes estrangeiros. Na primeira noite, grandes nomes passaram pelo Tapete Vermelho. Estrelas como Bárbara Paz e Jessica Ellen falaram sobre a emoção de viver Gramado. Estou achando a cidade linda, é a primeira vez que estou no festival também, estou super feliz. Amanhã tem um filme meu que vai estrear, então a cidade é linda, todo mundo respira o festival, está sendo muito bonito. Estou doida para comer, já falaram que aqui a comida é muito boa. Estou com muito frio, gente, mas vale a pena, os filmes estão lindos, estou animada. Muito emocionante você estar aqui no festival, é o maior festival do país, na minha terra, estou muito emocionada. Eu só não sabia que esse tapete ia virar um palanque, então acho bom, porque nós temos dois meses. Para encerrar a noite, Dira Paz e Aracis Teves, uma das homenageadas da edição, chegaram juntas ao Palácio dos Festivais. A emoção tomou conta do local, o que mostra que o cinema é para todos, não tem raça, classe ou idade.